Olá, salvações a todos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês técnicas de terapia mulher que nós utilizamos no tratamento dos pacientes pós-artroplastia total do joelho. Então esse vídeo graças para você, aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, vocês escrevam no canal, ou nesses comentários, ou nesses comentários, no link desse site, você tem acesso a todas as minhas redes sociais, como vir presencialmente aqui, os meus cursos, enfim. Tudo o que você precisa para a gente poder estreitar nessa nossa relação. Então nós temos aqui o paciente pós-operatório de uma atroplastia total de joelho, cicatriz anterior, bem pronunciada aqui. Eu vou localizar a patela, que é a rótula da paciente, tem uma atroplastia total, fez a troca tanto do compartimento distal do fêmur, quanto da tíbia. E no caso da paciente, ela permanece com a patela. Então eu vou localizar aqui a patela e vou mobilizar a patela rígida, mobilizar essa patela para um lado e para o outro. Tem dor? Um pouquinho? Relaxa o pezinho. Isso, deixa ele bem relaxadinho. Então, a paciente relaxando eu consigo mobilizar um pouquinho melhor essa patela aqui. Então, eu localizo as extremidades dessa patela e vou só mobilizar no sentido lateral e medial. Uma técnica de mobilização articular patelo-femural. Ok, mobilizei a patela no sentido lateral, 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 medial. Vou tomar contato agora com o polo mais inferior da patela e polo superior e vou mobilizar no sentido crânio-caudal. Dor? Não. Relaxa bem o pezinho. Isso. Então, à medida que você vai tratando o seu paciente, você precisa ir dando sempre um feed bom para ele. Você vê que ele está tensionando demais a musculatura, o pé fica mais tensionado, a musculatura. Então, você não consegue aplicar a técnica e otimizar os resultados, para que você reconheça os procedimentos realizados. Mobilizei. Ok? No sentido crânio-caudal. Fazendo, então, pequenos deslizamentos entre as superfícies articulares. Então, no caso da patela ou a prólise, que seria o ferro, né? O suco tocleado. Perfeito. Mobilizei aqui. Deixa eu só relaxar um pouquinho essa musculatura de quadríceps. Bem soltinho. Isso. Vou liberar. Essa musculatura. Uma massagem miofacial. Dor? Bem, né? Mobilizei aqui. Acabou com a perâmica. Aqui é mais doloroso na lateral. Deixa eu só. E aí, a gente tem já o trato nutibial, a pando nutibial. Realmente, é uma dessa porção mais fibrosa. A face, ela é como sepensa em si. E aí? 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 Agora, você vai ver quanto é a extensão. Ó, lá, lá. Ó, só faz o carro. Você vê ali, ali, lá. E aí? Tem que organizar sempre uma extensão completa desse joelho. Tem que mobilizar ele em extensão agora. Então, com uma leve coxinha aqui, ó. Abaixo. Balcânico. Alinho o membro. Eu vou só mobilizar no sentido anterior e posterior. No sentido perpendicular ao som. Que ela choveu bem. Mais uma senhora. Então, no contato, nós trago proximal e anterior da tíbia. E distal e anterior do feno. E agora eu vou. Doi? E você vai um pouquinho mais. Doi na frente ou doi atrás? Atrás. É tolerável? E só mobiliza. Então, esse, essa é a direção da pressão que eu tô realizando na articulação do joelho. Então, no mesmo sentido anterior e posterior. Cuidado com a intensidade. Tá muito forte? Dá pra tolerar? Se estiver muito forte, a senhora me fala, tá? Claro que traz um leve desconforto da paciente. Mas aqui eu tô mobilizando no grau 3. Eu bato no final e volto. Não fica estressinho demais no grau 4. Então, a técnica quase que imperceptível do movimento. Ele é muito pequeno. Porque é o que ele chama de movimento atrocinemático. É entre as superfícies articuladas. É claro que ali ele acaba também estirando os tecidos envolvidos ali. Os tendões. O paciente que eu tava trazendo, sai do desconforto. Muito bem. Mobilizando a extensão. Agora eu vou começar a trazer em flexão. Eu vou fazer o joelho da senhora pra dobrar. E vou voltar de parada. Bom. Deixar bem soltinho. Vamos trazer o joelho da caminhete. Contrago em flexão de joelho quadril. E estendendo. Um. Dobre, 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 dobre. Movimento ativo e assistido. O paciente me ajuda. E eu realizo o movimento. Simples por ela. Eu costumo, às vezes, dar o cinto do método cinto do paciente. Pra ele me auxiliar nesse processo. Mas como o paciente tá com dor no âmbito. Eu vou levar todo o movimento assistido realmente. Se não, eu pediria pra ela fazer uma pressão extra. Que a gente chama de over pressure. No final do movimento. Conforme a tolerância dela. Muito bem. Agora, devagar, a gente vai sentar. Primeiro cheitinho assim. Eu vou pegar pela lateral, tá? Posso pegar a minha espécie aqui. Devagar. Pode sentar mais pra cá. Por favor. Eu vou pegar a minha espécie aqui. Eu vou pegar a minha espécie aqui. Eu vou pegar a minha espécie aqui embaixo. Eu vou pegar a minha espécie aqui. Eu vou dobrar o máximo pra senhora permitir. A senhora vai falar o mar e o mar. Tá bom? A gente não vai ser livre. Já tá. Tem ela que fazer. E... Eu vou pegar a minha espécie aqui. Eu vou pegar a minha espécie aqui. Eu vou pegar a minha espécie aqui. Eu vou pegar a minha cabeça na frente. A até o limiar de poder a essa paciente. Tá? Está falando de pacientes reais aqui em tratamento, não são modelos, simplesmente que a gente está tendo mostrando técnicas, não. Força para a minha volta, a leve, só isso, mantém, não tem a gravatação, isso, mantém. Relaxa, só eu vou ganhar agora. Então, utiliza uma técnica de facilitação muscular para o subjetivo, de contração e relaxamento. Eu peço para a paciente me falar, olha, eu vou. Parou. Achei uma segunda barreira, vou só te estimular agora alguns segundos. Então, repara aqui, comecei com técnicas de movimento ativo assistido para paciente insupindo. Conforme o grau de tolerância, ele batia no vídeo que apontava, mas agora eu preciso continuar ganhando amplitude de movimento. Então, quando a paciente está na posição de sentado, colocada de barriga para baixo para dobrar o pulitão, ele é extremamente doloroso para o paciente. Força de novo para a gente ficar, isso, leve, só assista aqui. Um, dois. Relaxou. Limite-me assim, olha. Chegou no limite, aonde que bateu? Toda essa região. Vamos manter. Poderia estar com o cinto aqui, mas com o cinto também? Poderia. Esse, tracionando talvez esse aspecto da tíbia anteriormente, se trouxesse algum alívio maior para ela. Só mais uma vez para fechar, força para estender. Isso. Relaxou. Limite-me assim. Só mais uma vez para fechar. Vai que você está perdendo feedback que a paciente está sempre olhando para ela para a sua cabeça. Chegou? Então, vou só manter. Então, não é o quanto eu quero, é o quanto essa articulação, ela permite que eu mobilize. E aqui eu vou ganhando de forma lentamente, sem pressa. Ainda tem mais dez pacientes aqui que eu atender, que não vai funcionar. Tem medo de mobilizar, relaxa bem aqui. Relaxa bem, relaxa bem. E ali. Agora eu refresco. Então, aqui eu não sei para vocês algumas das técnicas de terapia atual. Isso é terapia especializada. Nós, já tem uma janela vírgica que nós utilizamos quando nossos pacientes sonotopédicos no dia a dia. Eu aproveito e reitero a todos os pacientes, fisioterapeutas, no link de descrição desse vídeo, vocês têm acesso, tanto a consultas presenciais, assim como os consultos de um paciente profissionais da fisioterapia para vingerem também pacientes sonotopédicos. Ok? Isso aqui, então. Forte abraço a todos. Amigo. Até a próxima. Amigo.